Mas primeiro há um detalhe para ser resolvido. Ainda estou atrás da noiva perfeita. Não tenho encontro há três anos. Ligue para o serviço de encontro por vídeo dos solitários desesperados. Bom, eu sou exigente, Charlie. Eu não sou como você que sai com qualquer uma. Me desculpe, mas eu sou exigente. Eu só saio com louraças. Bom, minha garota perfeita é alguém que fala macio. Quer dizer, alguém que não precise de roupas chiques, que goste de ficar em casa e ler. Se ela for socialmente inepta ou atrapalhada, tudo bem, tudo bem. Pode deixar, pode deixar. Eu arrumo para você. Aqui. É a abertura de contas? Me desculpe, eu não ouvi direito. É a abertura de contas? Eu queria abrir uma conta para a Esmeralda. Mas quem é Esmeralda? É, minha cadelinha. Ah, que gracinha. É que ela é muito tímida. É, estou vendo. Você gosta de cometas? Ah, porque eu também adoro cometas. Ela está doidinha por você. É sério? Como é que você sabe, Charlie? Eu não entendo uma palavra do que ela disse. Que isso, rapaz? Eu tenho um sexto sentido para essas coisas. Ela é um animal enjaulado esperando para escapar. Ela vai te barbarizar, meu chapa. Vai, não. Você é um homem ou é um rato? Para, convida ela para sair, cara. Não, 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 não. Ei, eu vou. Escute, você estaria interessada em observar o cometa? Quer dizer, comigo, já que eu tenho um ótimo telescópio? Sabe, aqui, eu... Me desculpe, isso foi um sim? Agora voltamos para a Luta Livre na Lama de Sábado. Milo, 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 meu caro amiguinho. Será que podia ficar um pouquinho longe esta noite porque eu tenho um encontro? Evelyn, desce, 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 desce. Não. Estou quase conseguindo. Eu tenho que conseguir. Deve ser ela. Oi. Oi. Entra aí. Ah, é, você trouxe a esmeralda. Fica à vontade, eu já volto. Ah, para com isso, Milo, faz isso por mim. Só um pouquinho, olha, eu te dou um bife. Por favor. Não, vamos nós. Olha, Milo, esmeralda. Esmeralda. Ah. Ah, os cães. Os palhacinhos da natureza. Torrone? Divirta ela, Milo. Você sabe o que me mata de rir mesmo? Isso. Eu não estou entendendo, Milo. A careta sempre acaba em risada. Realmente, eu não sei se ela gosta de mim. Ei, talvez eu devesse falar mais da cachorra dela. Tá bom, desculpa, Milo. Sem competição. Chega de brincadeira. Eu te chamei aqui por uma razão. Um momento como esse só acontece uma vez na vida. Seria tolice deixar que ele passasse, não é? Ah. Ah, não, 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 não. Eu me referi ao cometa. Por favor. É, cometas. Sabe, Evelyn, eles estão tão longe e, contudo... Tão perto. Bom, é isso aí. Ai, eu tenho que ir.